E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada Ela vem pro baile funk, disposta a mexer o bumbum Tá de blusinha amarela, e com seu shortinho azul Eu não sei se é carteira rainha do Tio Tio Mery Se o neguinho pede em casa, ela me entrega a perfex Olha o pacotão, joga o pacotão, joga o pacotão, pacotão da CEDEX Joga o pacotão, joga o pacotão, caralho Olha o pacotão da CEDEX, joga o pacotão, joga o pacotão, que eu sei Olha o pacotão da CEDEX Joga o pacotão, 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 pacotão da CEDEX Olha o pacotão, joga o pacotão, joga o pacotão, pacotão da CEDEX Joga o pacotão, joga o pacotão, caralho Olha o pacotão da CEDEX, joga o pacotão, joga o pacotão, que eu sei Olha o pacotão da CEDEX Joga o pacotão, 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 pacotão da CEDEX Tô na CEDEX, tô na CEDEX, tô na CEDEX Ela vem pro baile funk Desprosta a mexer o bumbum Tá de blusinha amarela E com seu short em azul Eu não sei se é carteira rainha do Tchô Tchô Mery Se o neguinho pede em casa, ela me entrega a perfect Olha o pacotão, joga o pacotão, joga o pacotão o pacotão da Sedex Joga o pacotão, joga o pacotão, caralho Olha o pacotão da Sedex Joga o pacotão, joga o pacotão, que isso Olha o pacotão da Sedex Joga o pacotão, 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 pacotão Olha o pacotão, joga o pacotão, joga o pacotão, pacotão da Sedex Tô no Sedex, tô no Sedex, tô no Sedex Eeei LC, seu puto, é o bicho, lança outra, lança outra É o bicho Os cara só tava esperando a LC lançar, e lançou, fudeu O Mac Meq, tranquilinho, sem ser muito explanado Elas gosta do Martin, porque eles pegam a bola O Mac Meq, tranquilinho, sem ser muito explanado Elas gostam da LC porque ele pega bolado Dá bênção pra papai porque o papai é bravo Deixa ela pensar que o LC é moleque Mas vai gamar quando ele passar o pau na ponta dos, ponta dos, ponta dos, ponta do teu grelinho Deixa ela pensar que o LC é moleque Mas vai gamar quando ele passar o pau na ponta do teu grelinho Elas gostam da LC porque ele pega bolado Dá bênção pra papai porque o papai é bravo Cada dia de uma de fêmea pode olhar o sardapo Dá bênção pra papai porque o papai é bravo Dá bênção pra papai porque o papai é bravo